Coloco 22, não dá. Dá erro. Só quando eu coloco 21 dá certo. Quando eu tento aumentar um pouquinho, dá erro. Não, não é o mesmo login da Twitch. Salve, Cezinha. Entrei na academia inspirada em tu. Olha o Lux. Ah, eu mandei um eu também. Caramba, tá bom isso aqui, véi. Mutei. Alô? Salve. Salve, salve. Caralho, Cezinha. Seisquei igualzinho a você. Seu boneco. Concordem, hein? Fizemos merda, time. Relaxa, alguém. Bora. Cezinha, tô usando a mesma mira que você. Cezinha, colo. Tá doendo do Tepen. Quanto de gap? Tá menos seis. Salve, Lux. Salve, jovem. Salve, salve, salve. Tô meio. Nada meio. Caverna. Deu uma decoy B, hein? Mano, muita chance de CB. Muita chance de CB, confia em mim. Essa decoy aí. Não? É A? Foi no ganho. Tem um cada A pra lá. Ah, já entrando. Falato, dois na boca. Entrou. Bang bar. C4? Nós estamos de cara... Nossa, tomei uma hs pra ti, véi. Também. Não, tem um cara com a placa, né? Cuidado. Diego, eu me deu. Eu tô pro default. Divertido. Palasco. Nilba. Nilba. Crie Nilba. Não deixe nada. Palasco, palasco, palasco. Eu vou direto, vou direto. Caraca, velho, merda. Boa, boa, boa. Boa, boa. Tá, tá ótimo. Se tivesse de kid, eu tinha defugado. Sim. É que eu só tinha info de um, eu fiquei com medo do outro demorar muito. Essas horas é bom defutar durados. Muito bom, muito bom, galera. Viraram um round difícil, mano. Bem duro esse round. Cezinha, não tem banho. Quem que tá? Eu. Eu sou eu agora. Eu sou eu agora. Tá. Não, eu e o azul. Eu sou o R. Tá faltando um L. Eu sou L, Tiba. Peguei uma K meio, é forçado, hein? Palasco, clie. Alguém banha? Flam, vai. Pode passar L. Não é smoke. Pode passar L. Não passou, Tiba. E aí? B, 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 tapete. Tá bom. Bombe. Falei, fodei. Falei forçado, hein? Um de vida. Falei, galera. Falei, galera. Falei, galera. Beleza? Falei, Atbúrcia. Hehehehehe. Falei, galera. Beleza? Preciso de um dropzinho. Alguém quer drop, hein? É mais um. Valeu. Tave, Megera. Esmoco L. Depois esmoco a cadena. B? Falei, gente. Falei, gente. Falei, gente. Já caiu. Falei, galera. Beleza? Resende a view aqui. Ei. O Molota, Vavão. Pode dançar. Tá feita. Deve tá feita. Tá feita. Achei que você tava mirando sozinha. Onde? Onde? Tá ali, no tapete. Você foi pro L ali. Foi smocado. Sem início do round. Tava na cara que ia ser um rush. Aí eu... É, parei. Quando eles entraram, tava... Fala, Ramon. Eu bobeei também. Resende eível? O que é isso? Muito ruim. O que é esse? Vou dar um drop aqui. Drop a arma da rampa, por favor? Vou dar cara de janela. Tô respawn bom aqui. Salve, moleques e bonecas. Salve. Beleza. Beleza, salve. Já passou. Pede logo a tibucinha em casamento. A Laura mandou. Pode passar ela. Não, eu vou voltar. Não, ela não tá passando ela. Eu vou aqui. Primeiro. Fica a liga, fica a liga. Botei outra. Fica a liga, Dara. Volta da caverna, amor. Caverna, não. A caverna, amor. Tem meio ainda. Subi janela agora. Minha carreira. Galácio. Magou. O que tá com um verseiro? Carroça ainda. Carroça ainda. Não vi nada, Tetris. Galácio se mocou pra não morrer. Tem um carroça escondido ainda. Vou ficar ligado. Salve. Como é que você é, Cassio? Tranquilo, meu patrão? Tem caverna. Tem um bang pra tu abrir default. Eu acho que ainda tem um menor aqui, ó. Pagar pra tu abrir, paguei. Não, é lá. Tá clear, é lá. É B, é B, é B. Ai, ficaram mirando. Forte, né? Eu cheguei me dando pele aqui, Dara. Eu peguei o tapete. Eu peguei o tapete. Mas tem um forest, mano. Com certeza. Tem um aqui. É Moji, Moji e Bomb. Moji e Darlan. Tu esquerda, Darlan. Bomb, bomb. Bomb, bomb. Bomb, bomb, bomb. Sai de bomb, filho. Sombra. Sombra. Tá com vida. Valeu. Valeu. Tiba, te desafio a jogar uma partida em 1920x1080. Ah, é? Vazou Tiba gordola. Pode jogar. Pra que a academia né, os duas gordolas da Twitch, Galgal e Tiba. Não. Eu não tô gordola, não, velho. Muita bomba meio, velho. Liga, meio e passagem. Tem AWP na B. Jogar, tem alguém. Tem meio. Tá bom? Esse mal cara que a boca é caverna. Fazer passagem pro Teto. Vai ter me subindo, Jog. Subindo. Bangor B. Vou matar VB. Danela 1. 2B, 2B. Teto, levou a Hs e recuo caverna. Voltou, voltou. Não vou cair o SS não. O da B voltou, vai ter rato. Peguei, liga. 2B, 2B, 2B. B, 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 B. Tô virando. Entrando B. Virei. Já comeu o Bomb? Já comeu o Bomb? Peguei o do Bomb. Tapete 1. Tapete 1. Um tapete e um atrás do Bomb, do default. Dentro do Bomb, tapete. Vão, 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 vão. Ah, AWP bom. Ia ser um highlight bonito, velho. Menos 60. Menos 60. Menos 60. O cara mirou em mim. Na hora que eu abri. Ah, que pecado, velho. Tinha sido uma boa né velho Pegar o cara comendo smoke ali Tinha sido muito nice Tem meio, tem meio, liga rápido Liga rápido, Lux Palácio marcando também Palácio é recuadaço Tem meio? Tem Acho que tá 4 meio e um palácio Tem um palácio, tem um palácio Corna também Vou ativar Tem uma craquinha Vai ser B de novo, os caras são um B É B É B de novo Mercado, Mercado Acordar essa cara aqui é Brasil Só tem um cara que não é Ah Aí é foda Boa Que isso mano O cara tenta recorrer O cara ficou parado ali O cara tava rato marcando E nada do tiba, Elton Live até ficar idoso, não faço ideia mano Não faço ideia até quando que eu vou fazer live Se vocês continuarem me zoando assim Se vocês continuarem me zoando assim Não sei quanto tempo vai durar isso aí Brinks, quanto mais vocês zoam mais eu tenho vontade Mais fica da hora Vou zoar mesmo Tem rápida meio galera Eu to meio mal aqui na janela sem bombas Pode passar L Ai que mentira cara Tem um palácio Um carroça, dois esquinas Pode ser carro aí Pode ser carro aí Cuidado Tapete Mano Liga, liga Tá quebrada minha alfa O palácio é todo meu Tá para entrar a caverna aí Caverna 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 Vai ser pra lá né Nossa, dois palácio Ele bangou para entrar Cara, tá São dois palácio Dois palácio Palácio é meu Preocupa com caverna agora Ai, pô, meu liga No auk Tá jungle O palácio abriu Cara, o cara Ele bangou para abrir palácio Valeu Valeu, valeu Fazer um arco Vamos para a HE todo mundo Vamos fazer quatro HEs Caverna Cezinha Faz uma smoke Faz uma smoke Alguma pistola E vai lá para B Pode fazer a boa lá para nós 48, 48 Lá no fundo Cezinha Nada 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 Naslo Nossa o cara foi Seu sol Ah Qual a treinada Quatro não Vem se matar ele Tem meio Tem balaço Tem balaço Tem balaço Ele foi meio Já passou o B. Ele foi pelo meio. Não, não, já passou. Acho que ele passou o B. Sai, sai, sai! Passaram me travando na parede. É, ele... Trinta, velho. Sem coleta. Forte, shop. Não, ele foi pro mercado, mercado agora. Dois, né? Dois, né? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Sai, sai, sai! Tô na parede, velho. Bora, bora, galera. Vamo lá. Vou pra A aqui. O Cezinha vai ao PL, né? Cezinha, desgraçado! Responde! Tem a janela. Tá. Boa! Vou olhar a falasca. Acabou a do meio agora. Tem um pouco agora, né? Tá bom que você viu falar. Tá bom. Vou puxar uma meia aqui. Minado, minado. Ele tá muito solo, velho. Vou lá ajudar ele. Tem um smoke ali. Tem um na boca da caverna. Ouvi o barulho do rato. Nossa caverna. Bangaró. Nossa, mas tô chegando, tu smoka? Vai. Vai, deixa eu ver só. Ligação do rato. Abre a minha. Se paga pela janela. Janela. Peguei tetris. Tem mais. É um rato, então. Um rato de certeza. Rato ou janela. Ah, tá cadeira. Cadeira, rato e meio. Quer dizer, cadeira, rato ou meio. Peguei um B. Pode estar vindo com a C4 pra cá. É, esse era o que tava rato. Pode passar L? Então, eles vão ao corpo. Peguei L, não passa. Tá bem, tá bem comigo. Tá bem, tá bem comigo. Tá aqui pra te ajudar, tio. Ah, não precisa. Só fecha ele. Já passou, já passou. Pode estar aí, já. Boa. O Tibo tá God. Só falta treinar mira, reflexo, movimentação, teamplay, pixels, noção de jogo, decisão, reflexo. Tá certo, tá certo. Mas tô jogando bem. Mas eu tô jogando bem. Mas eu falem aqui na caverno. Ó, tô jogando bem. Minho, é. Tem um molotão. Jogando bem. Jogando bem. Salve, o Goredu. Tu apostou 5 dolls no stream bet? Satiex, contra? Não acredito que tu fez isso, mano. Tô apostou. Contra mim. Contra mim. Tu apostou. Quero, cara, caramba. Fiz um fake que eu tava correndo. Vamos ver se alguém sobe janela aqui. Ah, se tu ganhar, tu dropa um sub. Pode crer. Eu tenho uma banho pra ti, jovem. Prepara pra comer esse smoke, ele entra nela. Ai, caralho, tá deslocado aqui. Vai. Banguei. Rato, rato. Lá atrás. Chegou agora. Ele não tava cego? Ué, não ganha assist, velho. Que bizarro. Por que que não ganha assist, velho? Tá quebrado, velho. Eu banguei, banguei. Dropei, dropei. Agora que eu ouvi tua mensagem, Hyperboy. Dá um sorrisão, espalorizo. Tava no meio do round. Eu lembro de eu ter ouvido ela, mas não respondi. Cês tão cheio de gracinha, né, mano? Cês tão cheio de gracinha, né, mano? Cês domino com o Bozo hoje, mano. Mais, 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 mais. Nossa, deu ruim aqui, velho. Que que é isso? Já comeu o Bomb e tudo. Tá, que arma tu salva, jovem? M4. Ah, nós vamos ganhar esse round. E o CT. Eu tenho o Molo, Nilba, ainda. A gente vai ganhar esse round fácil, calma. Parece que eu montou, velho. Não, não. Já montou, velho. Eu fiquei um dox, eu smokei o plant. Ai, ca vai, ca vai, ca vai, ca vai. Nossa, eu demorei pra clicar, velho. Cê parou. Não, eu fiquei perdido no smoke, nossa, fechou. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Alguém clipe aí em um round me morou. Não, Cezinha, eu... Eu clipe esse round me mostra. Sim, eu fiquei perdido no smoke, velho. Ele sempre ficou perfeito, né? É, mano, demorei pra clicar. Ah, mas quem entregou foi a Echo Seco aí, bando de Nilba, velho. É, quer zoar nosso retake 4x2 aí, velho. Sai fora, mano. Meu amor de Deus, mano, os caras de Glock. Tem meio, tem meio. Tem, tem, tem. Tiba, eu vou, hein? Errado? Nossa, mano. Ah, não deu tempo. Eu acho. Não, ele tava em cima, Tiba, tá longe. Ai, ai, ai. Quer flash mesmo? Sim, ele quer muito. Aí. Demorou. Liga pra lá se é o primeiro, jovem. Tem Django também. Django pra lá. Mais uma, galera. Ganhola, ganhola. Tu viu ele aí? Confia. É, também acho. Quando alguém fizer gracinha, responde assim. Tá engraçado hoje, né? Filha da puta. Tá com o palácio. Se posiciona sempre com a informação. Pegou a inflita janela, aproveita pra se repulsionar melhor. Muito bom, muito bom. Tá engraçado? Então, eu ouvi essa mensagem hoje. Dropa pra mim uma. Joven Toxic. A primeira você fez fake, né? Eu achei que você tinha ido direto. Não, não. A primeira foi fake. Era só pra ele gastar as balas na smoke. Vai ser B, vai ser a mesma smoke ali. Tô indo, tô indo. Fica um A, fica dois A, fica dois A. Tô muito saio. Já caiu, já caiu, galera. Cadê? Agora vai, né? Caralho. Os caras pularam tudo na janela? Eu não vi boneco. Não, eles pularam vão. Eu dei do banco. Janela aqui. Papei, papei. Mas não era eco seco, não, velho. Era forçado, mano. Presunto, professor. Eles te viram aqui, velho? Não sei, eu tava certo. Ah, é? Sério mesmo? Mais um miado. Mais um miado. Muito miado. Caralho. Caiu default de Glock de novo. E outro meio. Esquil, esquil, esquil. Acho que foi pro CT. CT, CT. É, mano, o spray foi feio. Melhor que um tipa. Um sudoeste, dois tipa. Só dois tipas. Foi feio o spray. Que altiva? Não, não. O meu problema ali foi que eu fui abrir rápido pro Cesar não morrer de lado. E eu não entrei com a mira pronta pra começar um spray, tá ligado? Eu comecei um spray na Disney. Aí foi mais difícil. Foi mais difícil de retornar ele depois. Pode ter passado meio. Tinha dois meios que eu vi. Vários meios, vários meios. Vários meios, vários meios. Ficou a pica. Cadê, cadê, cadê. O B? Caverna, um. O resto é pra Liga agora. Eu acho. Deve ser B, mano. Pela posição desse cara, deve ser B, velho. Vai B aí. Vão ganhar uma por cima do mercado, putinho. Tá, domina B aí. Tá clear. Tá bom. Olha a minha. Democou aqui CT. Aqui, aqui perto, aqui perto. Tem um miado. Tem aqui perto pra fogo. Tava na smoke aqui. Dá um clear na direita. Vai direita. Vou matar o Rani, vou pegar ele. Não, não. Tá fogo. Ele tá em cima do fogo agachado. Smokei o plant. Fala cima, mira pra lá só. Nem tá aqui o cara. Deve ter dado a volta CT. Muito bom, muito bom. Vamos fazer... Faz uma smoke aí sozinho. Smoke pra 150 banho. Ah, esquece, esquece. Deixa eu falar depois. Tô com duas vogues, meu. Ok, vem aqui. Ah, tu comprou? Comprei. Tu sabe fazer smoke a cabecinha, né? Sei. Tá. Tu vai smoke a... Vai smoke a cabecinha e bangar duas pra cima da caverna. Cezinha, tu vai smoke a nip. Nip ou jungle? Nip ou passagem? Passagem. Ah, tá. É padrão. É, padrão. Beleza. E a gente vai comer palácio pulando e tu vai bangar outra cabecinha lá pra eu comer cabecinha, tá? Safe. Beleza, pela caverna, né? Pela caverna, isso. los. Jovem Luxe. Cê sabe que daqui uns 25 segundos cê vai ter que passar uma outra tatica? É... Não, vou passar, vai ser essa aí. Tudo bem. Acho que eles não vão até lá não, eu acho, né? Não, não. Eu acho, né? O spawn do Boltz é por causa do spray, né velho? Os cara ficam zoando. Acabou a partida e os cara vieram no meu chat e falar Posso jogar junto? Adivinhando tudo, velho. Adivinhando tudo. Não, mas um cara da X2 veio aqui na live e falou Vou jogar contra ti agora, Chiba. Vamo junto. Esse é o menos perigoso. Bora, bora. Desmou a cabecinha e nip mais rápido que der. Sim, vocês dois é correndo. Jovem e... Nossa, o Lux já tá errado, velho. Não, fica aí, fica aí agora, não volta. É rush pra caverna. Só vai, só vai, só vai. Nossa, tu não fez ainda a Cezinha. Nossa, mas que coisa é. Era rápido. Areia, areia. Areia, areia, um. Não vai dar, não vai dar, esquece. Tem um aí, tem um aí. CT me mirou dois. Olha Boltz, se tem Boltz, tem Boltz. Clica, clica. Não esquece o Boltz, Chiba. Não, não, Boltz não. Não? Ah, tu não... Não tô... Cabecinha. É, não tem Boltz. Aí é foda, velho. Nossa, Cezinha, mas eu falei duas vezes que era rápido, velho. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Fácil do meu. Ah, hippie, cabecinha. Vocês vão rápido, vocês vão rápido. Foi feliz. Era rush e palácio com as duas smokes caindo. Aí ia bangar duas rápido, o Lux já foi errado, não foi palácio. Aí já começou a bagunçar tudo. Tudo bem, tô de galil. Bora, bora. Todo scout. Vai, no mínimo três. Tá bom. Não, a call foi boa. A execução foi bad. Tamo junto, Falconzera. Nada da janela, hein. O L vai abrir todo feliz aqui. Vou pegar aqui, eu vou matar ele. Boa. Cezinha entrou A já, galera. Entrei A. Se eu pegar a C4, eu vou ir com a velha. L, L, L. Mentira, velho. Um L. Vou pegar esse varado. Ele segurou pela câmera, foi o Cezinha. L meado, L meado um. Estou brilhando o L. Já foi. Acho que ele voltou. Uhum. Já montou quanto, Cezinha? Dois, falta um. Nota que tem ela. Acho que tem scout na janela. Sou eu. Boa Tá pro L é o tapete, mano Os caras estavam aqui Bison Ué Eu tinha varado ele Eu bora ele 77 Ah não, era o cara do Eric que eu tinha acertado antes Droga Bora, vamo Vamo nominar meio Vai dele meio de scout aqui Vai ser um armado bem fraco deles agora Scout janela Toma o tag Scout janela Eu tenho a bag ele Eu bongo ele, eu bongo ele, come lá Vou bagar boa Lá na frente, não tem ninguém Banguei Vou lá do bomb É, passamos o sol Banguei janela, olha pra esquerda Dois, matei Chiba, mira a costa da esquina Beleza Ele gosta de um palácio Ele gosta de um palácio Adoro palácio Com muita fome Estava atirando Estava atirando um cochilo Estava atirando um cochilinho ali com a Bison Bem de boa Só pode, véi Só pode ser Por que diabos ele estaria ali, né mano Oh, rato janela rápida Dois meio rushando Nossa, é rush meio Tem dois Dois aí, ô tiba Ah, é baguei o tiba Mais um Vou voltar pra A Pode vim Tá do rush palácio Nossa, eu tenho que remar muito no mouse aqui Pra... Dar clear em tudo, véi Foi puspado Aumenta a sense? Aumenta a sense? Aumenta a sense Aumenta a sense Vamos ver o que acontece Cara, de novo tá 1.7, velho Por que que tá errado assim? Acabei de aumentar a minha sense aqui 0.3 Vê o que acontece Você vai ser um jogador melhor É, mas os flicão de alp fica como? Ah, custou Ah, eu achei o erro, mano A sense tá errada, velho Nossa, mas aqui tá muito bambu minha mira, velho Quer flash liga? Minha mira tá muito bambu com essa sense aqui Quer, quer Calma É, liga Tá AUG na frente da liga no mesmo palácio Minha mira tá muito bambu, velho A minha sense tava 1.7, velho Por algum motivo, mano Cabecinho Boatibas, manda um salve pro fute de rua do Newton, melhor time do Guarujá Salve, fute de rua do Newton, melhor time do Guarujá Um salve, meu querido Tamo junto Olha, tá aqui, mano Um ponto Eu vou aumentar, velho Será que eu aumento, velho, pra 2? Começar a me acostumar? Vou aumentar, velho Vou aumentar pra 2 Vamos ver o que acontece Abre, abre Isso Tô sem colete Deixa eu trocar uma caia Tem uma caia rato Bomber mesmo? Bomber, bomber A gente tá chamando muita atenção aqui Volta, volta, volta correndo agora Volta correndo todo mundo aqui, galera Bora Eu só saio do bar com você ou com a polícia Volta, Leticia Ah não, evite essas mensagens aí, mano Que? Evite essas mensagens aí Nada de faute Vou remontar Pegar uma, pegar uma, pegar uma Vou replantar Peguei liga Pega esse 4 plano Boa, pega esse 4 plano Jungle, jungle Aaaaai A Science Nova quase deu ruim, velho Mas é muita diferença, velho Tem que aumentar de 0-1 em 0-1, acho Eu aumento 0, 0, 1 Eu vou aumentar 0, 1 e 0, 1 0, 0, 1 já mudou muito Ah não, eu to aumentando 0, 1 mesmo Ah não, ai é muito Aumentei de 1,7 para 2 Agora eu baixei para 1,8 Miado janela, de AUG de novo Agora que eu briguei que a gente ta jogando com outro cara Deveu 20, 18, 18 Não, não ta banido não Agora eu to com 1,8 Que é a que eu era para estar usando Só que eu me estudei com 1,7 de novo Tava errado Isso que é foda mano Isso que é foda, entendeu Eu tava a 2 dias com 1,7 e não percebi Não conferi Ah eu tento Liga, liga, liga Valeu, valeu Bora ganhar logo isso aqui Antes que eu me proter Eu to respaw meio aqui Vai vocês 4 a Compre smokes para fazer exec a Eu vou matar o AUG em janela E depois a gente volta a executar Eu faço esse T Ele vai bangar para o amigo Fiquei cego Molotov 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 com a caverna avançada Ta de boa, ta de boa Faz em quanto? Pode fazer no 30 e 2 Cuidado para lá, seu irmão Boa, boa Boa Essa era aqui que precisava Um jungle de AUG Cuidado, errou a cabecinha Cabecinha meu, cabecinha meu O cego Seguei Acabou, acabou CT ultimo Vaguei CT Lux Come, come, come Voltou a virar né Ta bom, ta bom Essas horas assim que ta smokado o CT Só faz isso aqui e come mano Que é muito roubado Sempre vai matar o cara cego Eu dropo um ai Cezinha, me da o pé pra pescar caverna ali Sim Não precisa ser tão atrás, pode ser um pouco mais pra frente Não me trava, Darlan Não passou, não passou, vou abrindo bolts Eu também, a pistola deles Deve ter areia Aranha não, areia não Nada liga, stack B Ah não tem a best Tem um shadow rato ai Peguei CT Base Ah não tem a best Ah não tem a best Janela Nossa Janela ai Ta de AWP ai, não entrega, level 20 Eu ta de M4 Ou AK sei la Minha tempo agora Já vem mira Boa rapaziada Que AWP? Não Não Tem um drop Fazer um chombe agora pra finalizar Vou na frente aqui Banga 10 por cima ai Ta Nem foca muito em molotov, smoke e essas coisas Mas só bang mesmo E vamo entrar pulando lá Se vier molotov o segundo apaga É o Lux Eu, eu apago, eu apago Chamei aqui também, só vai Dois, dois mercados mirando Não avance mercado Não avance mato Valeu, valeu rapaziada Muito bom, muito bom galera Tamo junto Tamo junto, tamo junto Valeu, valeu, valeu Boa tarde Vou voltar a moderar no frente É estranha velho Tem que se acostumar mano Tem que se acostumar mano Não, é que tem que se acostumar cara Não é, não tem nada errado Ta ligado, só que